Impressoras para sublimação. A Ypsom fez mais uma atualização em sua linha de equipamentos e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os modelos que você vai começar a encontrar agora no mercado. Salve galera, eu sou o Marcelo Obocão, sejam bem-vindos ao Portal Sublimático e a melhor forma que você tem para contribuir com o portal é muito simples. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário também. Isso ajuda muito o canal a continuar em crescimento e assim a gente consegue trazer muito mais conteúdos relevantes para você. Em nosso mercado, a gente trabalha na grande maioria utilizando impressoras que são adaptadas para sublimação. Mas o que são essas adaptações? A gente não vai fazer nenhum tipo de alteração física no equipamento e sim vamos tirar a tinta corante, que é a tinta original e vamos trabalhar com uma tinta sublimática. Pensando nisso, sempre que a Ypsom faz alguma atualização na sua linha é muito importante que a gente vá e observe as especificações do equipamento para entender o que mudou, o que evoluiu e se elas vão continuar atendendo com a mesma qualidade que a linha anterior vinha trazendo para a gente. A linha de impressoras que passa por mais atualizações são as impressoras A4, que realmente atendem um público muito maior e também é o modelo que a gente mais utiliza para sublimação. Então vamos falar um pouquinho dos novos modelos que você vai começar a encontrar agora nas lojas de produtos para sublimação. O primeiro modelo que a gente vai conversar um pouquinho então é a Epson L3210. Esse modelo, ele continua com a cabeça de impressão micro-pieso com uma ótima tecnologia de impressão e com uma resolução de impressão também muito alta que vai atender muito bem seus produtos. O detalhe desse modelo, além da diferença em estrutura é que a conexão dele é apenas USB. Então se você pretende utilizar o Wi-Fi, esse modelo não vai te atender. Lembrando mais uma vez que ele é um modelo multifuncional então ele possui scanner acoplado o que pode ajudar muito na criação dos seus gabaritos. O outro modelo de impressora é a L3250. Ela é semelhante à L3210. A tecnologia de impressão é a mesma, micro-pieso, alta resolução de impressão mas o detalhe é a conectividade desse equipamento. Além do USB, ela possui também o Wi-Fi e o Wi-Fi Direct. Para você que quer trabalhar em um ambiente sem fios esse modelo pode ser interessante uma vez que o Wi-Fi Direct ele evoluiu bastante e hoje você trabalha praticamente sem problema nenhum com esse sistema. Da mesma forma, um outro modelo mais presente no nosso mercado é a Epson L4260. Esse modelo, ele já possui uma característica diferente e estrutura diferente, um painel digital onde tem muitos recursos direto no painel da impressora mas a tecnologia de impressão, as especificações é a mesma da L3210 e L3250. O detalhe importante também em relação a Epson L40D60 é o abastecimento do papel que é feito via bandeja. Você coloca uma bandeja embaixo da impressora a folha vai rodar por dentro do equipamento e ser impresso. Como a gente vai trabalhar com as impressoras de forma adaptada é importante lembrar que os principais problemas que a gente sempre encontra quando trabalha nesse tipo de ambiente adaptado eles vão existir, que são marcas de rolete e também falta de fidelidade nas cores. Isso tudo você vai equalizar utilizando um perfil de cores adequado para a sua tinta, para a sua impressora e para o seu papel. Nunca esqueça desse detalhe que é muito importante para que você possa ter um novo equipamento com certas evoluções em todo o processo, em toda a sua estrutura mas também que preserve um bom resultado. Dessa forma, o seu negócio vai evoluir junto com os equipamentos. Aproveitando então esse vídeo, o modelo para tamanho A3 é a Epson L14150. Esse modelo entrou no lugar da Epson L1300. Caso você procure uma impressora A3 e encontre a Epson L1300, perfeito, equipamento muito bom, muito bom mesmo. Mas caso não encontre, a Epson L14150 já é a impressora de linha em tamanho A3, que a gente utilizamos de forma adaptada para a sublimação. E falando então, aproveitando esse trechinho do vídeo para falar das máquinas, das impressoras originais para a sublimação, lembre que nós temos a F170, impressora em tamanho A4, que é original para a sublimação, e a F570, impressora com tamanho de 60 cm de boca, que você também tem como equipamento original para a sublimação. Esse vídeo faz parte de um artigo completo que você encontra no portal com mais especificações detalhadas do equipamento. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder ir lá no portal e também acessar todo esse conteúdo para poder escolher de forma consciente qual vai ser a sua impressora para a sublimação. Quando a gente fala de impressão para a sublimação, existem certos detalhes que são muito importantes que você precisa conhecer para ter os melhores resultados. Então aqui na descrição vou deixar outros vídeos também falando sobre perfil de cores, sobre manutenção, tudo para que você tenha o melhor resultado. Agora se você busca assessoria e suporte completo para cortar caminho e ter os resultados o mais rápido possível, escolha seu aluno no portal sublimático, link também aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa também um comentário, qual a sua dúvida sobre sublimação e a gente pode criar um conteúdo novo para poder responder para você. Se você gostou desse vídeo também, vou deixar mais dois vídeos aqui do lado para você ver e aumentar o seu conhecimento e para se inscrever, clica aqui nesse botão. Sucesso, grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí